Questão 21. No produto de dois fatores, somando-se sete unidades a um deles, o produto aumenta de 112 unidades. Calcule o valor do fator que não foi alterado. Vamos inicialmente lembrar o que significa isso, produto, fator, enfim. Sim, fatores nada mais são do que os termos de uma multiplicação, os números que você multiplica um pelo outro. O produto é o resultado da multiplicação. Por exemplo, 5 vezes 3 é igual a 15, os fatores são o 5 e o 3. O resultado, o 15, é o chamado produto. Nós, antigamente, chamávamos o 5 de primeiro fator ou multiplicando e o 3 de segundo fator ou multiplicador. Hoje em dia, essa nomenclatura está em desuso. Chamamos simplesmente o 5 e o 3 de fatores e o resultado de produto. Novamente, então, enunciado. Num produto de dois fatores, somando-se sete unidades a um deles, o produto fica aumentado de 112 unidades. Então, temos o seguinte. Um produto de dois fatores. Não sei quem é o primeiro, não sei quem é o segundo e também não sei quem é o produto. Vou escrever A vezes B, igual a P. Tranquilo? O que mais? Somando-se sete unidades a um deles. E não especificou qual foi o fator ao qual as sete unidades foram adicionadas. Tanto faz se é o A ou se é o B. Vamos, por exemplo, somar sete unidades ao B. Ficaria A vezes B mais sete. Ok? Como consequência, o produto aumenta de 112 unidades. Não é que o produto se torna igual a 112. Ele aumenta 112 unidades. O produto inicial, que era P, passará a ser o mesmo P mais 112. Tranquilo? O produto não se tornou igual a 112. Ele ficou aumentado de 112. Se, por exemplo, o produto inicial era 100, passou a ser 100 mais 112. Ou seja, 212. Tranquilo? Já armamos a questão. Agora é só resolvê-la. Vamos agora utilizar a chamada propriedade distributiva da multiplicação. Que é um dos recursos mais úteis de toda a matemática. O A vai multiplicar o B e o 7. Todo mundo que está no interior dos parênteses. Vai ficar A vezes B. Que eu não sei quanto é. Mais A vezes 7. Isso é igual ao P. Mais 112. Nós não sabemos, de fato, quanto é A vezes B. Porém, na primeira linha, escrevemos que ele vale P. A vezes B é igual ao P. Se o A vezes B é igual ao P, podemos aqui substituir o A vezes B justamente por P. Certo? Ficaria P mais 7A. A vezes 7 e 7A é a mesma coisa. Você sabe disso. Igual a P mais 112. Agora, se nós passarmos este P para o outro lado, ou vice-versa. Este aqui para o outro lado. Vai ficar P menos P, de qualquer maneira. E você sabe que P menos P, vai cortar, vai dar zero. Então, eu posso simplesmente aqui cancelar P com P. Ok? Ficando 7A igual a 112. A igual a 112 dividido por 7. Se o 7 está multiplicando A, ele passa para o outro lado, dividindo. Ok? Então, o valor do A é igual a 16. 112 dividido por 7 dá 16. A pergunta foi, calcule o valor do fator que não foi alterado. Repare que nós alteramos o B. Nós escolhemos o B para que ele fosse aumentado de 7 unidades, não é isso? Quem não foi alterado foi o A. E justamente encontramos o valor do A. Nas condições de enunciado, nós não temos como descobrir o valor nem do B e nem do P de produto. Apenas do A. Foi isso que nós encontramos e foi justamente isso que ele pediu. Questão 22. O produto de dois números é 720. Somando 5 unidades ao menor dos fatores, o produto passa a ser 900. Calcular os fatores do produto inicial. Nesse exercício, ele forneceu o produto. No anterior, ele não havia fornecido, não é verdade? Novamente, o produto de dois números é 720. O produto é o resultado de uma multiplicação. Portanto, estamos autorizados a escrever que A vezes B é igual a 720. O que mais? Somando 5 unidades ao menor dos fatores. Quem é o menor dos fatores? O A ou o B? No primeiro momento, eu não sei. Tanto faz para nós. Vamos, por exemplo, somar 5 unidades ao segundo fator, ao B. Consequentemente, o produto deixa de ser 720 e passa a ser 900. Calcular os fatores do produto inicial. Pronto, agora é só proceder como na questão anterior, que conseguiremos encontrar tanto o A quanto o B. Aplicando a chamada propriedade distributiva, vai ficar A vezes B, mais A vezes 5. Isso é igual a 900. Tranquilo? O mais importante é agora. Na questão anterior, nós havíamos trocado o A vezes B pelo P de produto, não é isso? Então, aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos trocar o A vezes B pelo seu valor, já que sabemos que ele vale 720. 720 mais A vezes 5, que é a mesma coisa que 5A, é igual a 900. Agora é só resolver a equação do primeiro grau. 720 vai para o outro lado diminuindo. Vai ficar 5A, vai ficar 5A igual a 900 menos 720, ou seja, 180, não é isso? Continuando aqui à direita, vai ficar 5A igual a 180. 180, o 5 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. A vai ser igual a 180 dividido por 5, que vai dar 36. Certo? Então, descobrimos o primeiro fator. O enunciado pediu os fatores do produto inicial, ele pede também o B. Sabemos que A vezes B, aqui no começo, é igual a 720. Então, podemos escrever que 36 vezes B é igual a 720. O 36 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, o B vai ser igual a 720, dividido por 36, que vai dar 20. Portanto, os fatores são 36 e o 20. De fato, se você pegar o 20 e adicionar 5 unidades, ele vai se tornar igual a 25. E 36, que é o A, vezes 25, realmente dá 900. A questão 23 é muito tradicional em aritmética. Diga o seguinte. Em vez de multiplicar um número por 82, uma pessoa por engano multiplicou por 28, tendo assim obtido um produto inferior em 11.016 unidades em relação ao verdadeiro produto. Calcule o número que foi multiplicado por 28. Novamente, em vez de multiplicar um número por 82, nós não sabemos quem é o número. Vamos chamar de X. Se você pegar este número X e multiplicá-lo por 82, teremos 82 vezes X. 82X, não é isso? Maravilha! Porém, uma pessoa por engano multiplicou o X, o número, por 28. Então, o que ela encontrou foi o número multiplicado por 28, que dá 28X. tendo assim obtido um produto inferior em 11.016 unidades em relação ao verdadeiro produto. Ou seja, quando a pessoa, em vez de multiplicar o número por 82, multiplicou apenas por 28, houve uma diferença entre os dois resultados. É óbvio. Quando você deixa de multiplicar alguém por 82 para multiplicá-lo por 28, haverá uma discrepância, uma diferença em relação aos produtos, não é verdade? Então, o enunciado disse exatamente isso, que foi obtido um produto inferior, menor, em 11.016 unidades. Não é que a pessoa, quando multiplicou o X por 28, encontrou o 11.016, não é isso? O 11.016 é a diferença entre o resultado correto, que é o 82X, e o resultado errado, que é o 28X, certo? Tranquilo? Então, 82X menos 28X dá 11.016. É a diferença entre os dois produtos, que é 54X, não é isso? 82X menos 28X, é 54X, igual a 11.016. O 54X está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 11.016 dividido por 54, o X é igual a 204. Tranquilo? Efetuando a divisão, você vai encontrar o valor do X, que é o número que deveria ter sido multiplicado por 82, se acabou sendo multiplicado por 28. A questão 24 é muito parecida com a anterior. Diz o seguinte, um aluno, ao multiplicar um número por 50, esqueceu-se de colocar o zero à direita do resultado, em consequência, obteve um produto inferior em 77.625 unidades, em relação ao que deveria ter encontrado. Concluímos, portanto, que o número multiplicado foi... Novamente, um aluno, ao multiplicar um número por 50. Não sabemos que número é esse. Vamos chamar de X. Número multiplicado por 50. 50 vezes X. Até aí tudo bem, né? Mesma coisa que o anterior. E daí? E daí que o aluno esqueceu-se de colocar o zero à direita do resultado. Esqueceu-se de colocar o zero à direita do resultado. Por exemplo, você vai multiplicar o 50 pelo 3. Vai dar 150. Não é isso? Só que o aluno esqueceu de colocar o zero à direita e encontrou apenas o 15. Então, na prática, o que aconteceu? Ele não multiplicou o número por 50. O número, na prática, foi multiplicado por 5. Se tornando 5X em vez de 50X. Haja vista que foi omitido o zero à direita do resultado. Não é isso? Quando você deixa de multiplicar alguém por 50 para multiplicar apenas pelo 5, com certeza haverá uma diferença entre os resultados, entre os produtos. Haverá uma discrepância a ser considerada. E o enunciado disse exatamente isso. Em consequência, obteve um produto inferior, menor, em 77.625 unidades. Quer dizer, a diferença entre o resultado correto, 50X, e o resultado errado, 5X, é o 77.625. Não é que a pessoa, ao multiplicar por 5, encontrou o 77.625, não. O 77.625 é a diferença entre o resultado correto, 50X, e o resultado errado, o 5X. Equaçãozinha simples do primeiro grau, vai ficar 45X igual a 77.625. O 45 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 77.625 dividido por 45X igual, fazendo a continha, você vai encontrar 1.725 como resultado. Questão 25.625. A soma de 3 números é 468, a soma dos dois primeiros é 234, e a dos dois últimos, 310. Qual é o menor número? A soma dos dois primeiros é 468. Novamente, a soma de 3 números é 468. Como não sabemos nem quem é o primeiro, nem quem é o segundo, nem quem é o terceiro, podemos escrever que A mais B mais C é igual a 468. O enunciado depois diz que a soma dos dois primeiros é 234. Então, a soma dos dois primeiros, quer dizer A mais B, é igual a 234. Bem, se eu sei que a soma dos três números é 468, e a soma dos dois primeiros é 234, então aqui em cima eu vou substituir, tirar, trocar o A mais B e colocar no lugar justamente o 234. Com isso, eu vou ter condições de encontrar o valor do C, porque vai ficar 234 no lugar do A mais B, mais o C, igual a 468. O 234 está somando, passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, quer dizer, diminuindo. Então, o C vai ficar 468 menos 234, que é o próprio 234. Ok? O que mais que o enunciado falou? O enunciado também disse que a soma dos dois últimos é 310. Ou seja, os dois últimos, B mais C, igual a 310. Como no momento eu sei que o valor do C é 234, podemos escrever que B mais o C, que é o 234, é igual ao 310. O 234 está somando, vai passar para o outro lado, diminuindo. Vai ficar B igual a 310, menos 234, B igual a 76. Com o valor de B igual a 76, podemos descobrir o valor do A. Sabemos que o A mais o B é igual a 234, não é isso? Então, podemos escrever que o A mais o 76 é igual ao 234. O 7,6 está somando, passa para o outro lado, subtraindo.